TV Câmara Campinas Olá, muito boa tarde, estamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde em instantes vamos transmitir a 58ª reunião ordinária. Agora eu quero te convidar para conferir a pauta dos trabalhos desta noite. O item 1 da pauta é o turno único de discussão do projeto de decreto legislativo que concede o diploma de mérito Zumbi dos Palmares ao professor doutor Germano Rigazzi Jr. O homenageado é o atual reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e responsável pela fundação do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, doutor Anicea Quintino Amauro, localizado no campus 1. O item 2 é o projeto que concede o diploma Noel Rosa a Devaldo Oliveira Amâncio Dedé, nascido em Campinas, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, ajudou a montar e fez parte do grupo Contágio. O item 3 é o projeto que concede o diploma de mérito gastronômico à Mãe Terra Culinária Natural. Fundado pelo gastrônomo Fabiano Silva, o restaurante tem como foco a alimentação rica em produtos obtidos diretamente da natureza. O item 4 é o projeto que denomina como Rua Leonidio Manuel dos Santos e Rua Petronilho Vieira da Silva Duas Vias Públicas que ficam no Residencial Terras do Friburgo. E por fim será analisado o projeto que concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Pedro Paulo Januário. Nascido em Adamantina, o homenageado trilhou uma carreira de sucesso em comércio exterior, marcada por experiência, habilidades excepcionais e espírito empreendedor. Você conferiu então os projetos que devem ser analisados e posteriormente votados na noite desta quarta-feira, aqui em 58ª reunião ordinária. Nós já agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Quero convidar você também para acessar o site aqui da Câmara Municipal de Campinas, porque todos os projetos que tramitam pela casa estão disponíveis para você acessar no site da Câmara Municipal de Campinas. Lembrando também que nós temos aí uma programação bem diversificada aqui na TV Câmara Campinas, de segunda a sexta-feira, depois no final de semana tem também para você os programas inéditos e nós convidamos você para conferir a nossa programação. Em instantes então, 58ª reunião ordinária nesta noite, está previsto então a análise e a votação de 5 projetos. Daqui a pouquinho então, 58ª reunião ordinária. Boa noite. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças para início dos trabalhos. Convido o vereador Edivaldo Cabelo para ocupar a primeira secretaria. Obrigado. 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 Solicito ao vereador Edivaldo Cabelo informar o número de vereadores presentes. Senhor presidente, são dez vereadores presentes. Bem, com dez vereadores presentes, não acordam, suspendo a reunião por até 15 minutos. Obrigado. 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 Está, estou te ouvindo. Alô, vereador Edivaldo Cabelo, primeiro secretário DOC, por favor, atualizar a presença. Senhor presidente, são 11 vereadores presentes. Com 11 vereadores presentes, a quórum aberta a presente reunião ordinária. E tem um, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, são quatro correspondências recebidas, 65 indicações encaminhadas ao executivo, 10 requerimentos, uma moção e 7 projetos. E tem dois, leitura de informações ou resposta às proposições submetidas à deliberação do plenário. Não é, senhor presidente. Convido o vereador Carlinhos Camelô para ocupar a segunda secretaria. E tem três comunicados dos senhores vereadores. Solicito ao vereador Carlinhos Camelô informar-se a vereadores inscritos do grande expediente. Boa noite, senhor presidente. Assim, o primeiro inscrito é o vereador Paulo Búfalo. Vereador Paulo Búfalo, tem a palavra por até cinco minutos. Boa noite, senhor presidente. Vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pela TV Câmara. Venho a essa tribuna dizer que, através da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Emergências Climáticas, nós temos procurado ouvir a comunidade, pesquisadores, quem atua na área, ambientalistas, enfim, que têm trazido várias contribuições aqui de ações locais que são possíveis de serem realizadas, tanto pelos poderes públicos como pelas organizações, através da indução do poder público, para minimizar os efeitos da emergência climática. No caso, no enfrentamento ao excesso de calor, às enchentes, enfim, e temos, então, procurado traduzir isso em legislações e políticas públicas para a cidade. Então, foi daí que surgiu a ideia de instituir na cidade de Campinas, do projeto de lei que institui na cidade de Campinas o conceito de cidade esponja, aumentando a permeabilidade do solo, lançando mão da construção de jardins de chuva, enfim, e de plantio de árvores, que tanto faz sentido para essa questão do enfrentamento às chuvaradas e, em particular, esse calorão que nós estamos enfrentando, diminuindo ilhas de calor, enfim, e, em particular, nesse tema do plantio, nós recebemos algumas indicações da população para que haja uma política de incentivo ao plantio de árvores nas calçadas, nos jardins e nos quintais. Nas calçadas, nós sabemos que essa lógica que nós vivemos do uso do automóvel, os bairros, em particular, que eram residenciais e vão se transformando em bairros comerciais, essas árvores são extraídas, ora por dentro da lei, ora por fora da lei, mas são extraídas para poder facilitar o estacionamento de veículos na frente desses imóveis, e aí essas áreas são impermeabilizadas, nunca mais se replanta uma árvore para poder recuperar essa espécie. E aí nós sabemos que há um programa que foi aprovado por essa casa, de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini, mas nós avaliamos que deveríamos complementar. Então, nós apresentamos um projeto de lei instituindo o programa Plantar Campinas, com o objetivo de incentivar o plantio de árvores em calçadas e jardins dos munícipes, de acordo com o guia de arborização urbana ou outra norma que venha a substituí-la. Substituí-lo, ou melhor. Então, a ideia é que a população possa ser incentivada, seja através de um programa municipal, que vai buscar na consciência das pessoas a ideia de fazer o replantio de quando morre essa árvore, substituí-la por uma espécie adequada, quando há uma situação da árvore estar, por conta de ser exótica, por exemplo, está danificando encanamentos ou outras situações, as próprias estruturas da residência, que essa árvore possa ser substituída, ou as pessoas que não têm uma árvore no seu quintal, na sua calçada e têm a possibilidade de plantar, que ela seja estimulada, inclusive, prevendo aqui que a regulamentação feita pelo Executivo, porque nós não podemos indicar isso, que haja uma indução, através, inclusive, de um percentual de desconto no próprio IPTU, para que as pessoas plantem, cuide dessa árvore até ela se estabelecer e que possa formar uma sombra. Portanto, a ideia desse programa Plantar Campinas é incentivar as pessoas a plantarem árvores, não só nas áreas públicas ou em outras áreas possíveis, mas nos seus próprios imóveis, enfim, calçadas das suas residências. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. O vereador Carlinhos Camelo, qual o próximo inscrito? O próximo vereador inscrito é o vereador Cecílio Santos. O vereador Cecílio Santos tem a palavra por até cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, também você que nos acompanha de casa, nosso abraço solidário. Presidente, andando pela cidade, a gente naturalmente recebe várias queixas da população, solicitações, e algumas delas, de fato, a gente precisa explicitar aqui na tribuna, porque é algo que vem ocorrendo com recorrências desde muito tempo. Me refiro à Avenida Paulo Camargo de Moraes, estive por lá conversando com os moradores e ouvindo várias reclamações. O vereador Paulo Búfalo mencionou aqui a questão climática. naturalmente é esse período quente, e a gente precisa das árvores para amenizar este calorão que está sobre a cidade. E aquela população que mora no entorno da Avenida Paulo Camargo de Moraes, naturalmente preocupado com o futuro, porque agora está quente e está calor e não está chovendo, mas pode vir a chover forte logo em seguida, e a preocupação deles é com as enchentes. Então, novamente, trazemos aqui esse alerta, essa preocupação que é de toda aquela população, aquele conjunto de moradores do entorno da Avenida Paulo Camargo de Moraes. E, nesta casa, nós aprovamos a autorização ao prefeito para que contraísse o empréstimo justamente para resolver essa questão. Então, mais uma vez, a gente traz essa situação na voz da população, aqui na tribuna, para que esse alerta chegue ao prefeito, aos secretários, e que possa tirar do papel projeto como esse, que é fundamental para resolver ali a situação daquela população. Então, deixo aqui, mais uma vez, esse alerta, esse apelo que a população nos traz e que espera ver solucionado esse problema. Conversando com a população ali, pessoas que moram há 40 anos nas margens daquela avenida e clamam por uma solução, mas não têm. Simplesmente não chegam lá. Alguns até já dizem, olha, eu não acredito mais, não vai ter solução. Peço a vocês que tenham, sim, esperança, porque as coisas mudam e os gestores da cidade também mudam. Então, é preciso a gente ter esperança, ter luta e acreditar que é possível, sim, um povo organizado, é possível muitas melhorias, muitas conquistas para a cidade. Eu quero, senhor presidente, concluir aqui a minha fala dizendo de uma outra situação, que em relação à saúde também recebo muitas reclamações. E as pessoas dizem, olha, mas você vai à tribuna somente para reclamar? Não. Fizemos muitas propostas, apresentamos projeto de lei, fizemos muitos encaminhamentos junto ao prefeito para a solução dos problemas. Então, a gente não vem aqui só para reclamar. Nós trazemos aqui a dor de quem está lá nos bairros, de quem vai ao Hospital Mário Gatti, como foi a reclamação que recebi esta semana, de um paciente que esteve lá, passou pelo clínico, foi encaminhado para o especialista, esperou mais de 12 horas, desacossuou e voltou para casa, sem passar pelo cardiovascular, que era o especialista indicado, e continua com o problema. Olha, minha gente, o Hospital Mário Gatti já foi referência no atendimento. E hoje, lamentavelmente, se encontra nessa situação. Então, a gente não traz aqui essa queixa dos pacientes com alegria. A gente traz aqui com muita tristeza, com muita dor no coração, porque eu sei a dor de quem é, de quem vai lá para ter o seu atendimento, sua situação resolvida, e volta para casa sem ter o atendimento, sem ter a solução. Isso não pode prosperar. Isso não pode prosperar. A rede Mário Gatti, o presidente da rede Mário Gatti, o prefeito de Campinas, precisa dar solução para isso, porque não é um paciente ou outro, são vários pacientes que nos trazem essas queixas. Então, nós precisamos, a esta casa precisa, estar atenta e não ficar alheia a essas queixas, a essas reclamações da população. Este vereador está atento, está de ouvido muito aberto para escutar e para encaminhar aquilo que for necessário para que essa situação se resolva. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Carlius Cabelô, qual o próximo inscrito? A próxima inscrita é a vereadora Guida Calisto. A vereadora Guida Calisto tem a palavra por até cinco minutos. Obrigada, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, ao público que participa aqui dessa sessão, que nos assiste pelos canais de comunicação dessa casa, e também boa noite aos servidores que torna possível a realização dessa sessão ordinária. Senhor presidente, assim como o vereador que me antecedeu, o vereador Cecílio Santos, da bancada do PT, acabou aqui de falar sobre a situação da saúde, também quero falar sobre a situação do serviço público na cidade de Campinas. Esses dias a gente tem recebido muita, mas muita reclamação. O povo tem reclamado demais sobre as condições da oferta de serviço público aqui na nossa cidade. Quero iniciar falando sobre a educação. A educação hoje, na cidade de Campinas, só consegue atender diariamente, de forma integral, às custas de dobra. Os profissionais aqui da cidade, principalmente os educadores, monitores de educação infantil, estão atendendo as creches de forma muito reduzida na quantidade de profissionais. Para poder atender os agrupamentos integrais, precisam fazer dobra todo santo dia, senão a cidade não vai ter atendimento. Faltam também educador de apoio, profissional de apoio, para atender as nossas crianças PCDs e autistas. Para quem não sabe, é necessário ter esse profissional na sala de aula, senão esse aluno PCD ou autista não consegue acompanhar o que está sendo desenvolvido em sala de aula. As cuidadoras estão atendendo de forma muito precária. Primeiro, dizer que o salário das cuidadoras que estão atendendo as nossas crianças também PCDs é vergonhoso. é muita exploração em cima dessas mulheres, que na ampla maioria são mulheres, são mães solo. A saúde também não está diferente, senhor presidente e vereadores. Não está diferente. Tem faltado muita coisa. Inclusive, também, para se atender em centros de saúde e nas UPAs, onde se tem ainda servidor direto, precisa de muita hora extra, senão a população vai ficar desassistida. na última segunda-feira, eu recebi cinco mensagens pedindo apoio sobre a situação do Mário Gatti. Tinha pessoas lá que estavam desde as duas horas da manhã. Eu recebi essas mensagens à noite, depois que terminou a sessão aqui. teve muito conflito, porque vai ter conflito mesmo quando não tem atendimento, quando não tem médico, quando não tem enfermeiro, quando se demora para atender, as pessoas estão com dor, as pessoas estão doentes, as pessoas estão em sofrimento. Tem conflito. A situação da cidade é muito difícil de se olhar e fingir que não está acontecendo nada. E aí, veja, muitas vezes nós ficamos de mão amarradas, porque a gente liga para um, liga para outro, e não tem resposta. Essa casa já recebeu a peça orçamentária. E a previsão é de aumento da arrecadação. Agora, a pergunta aqui fica por que que mesmo com o aumento da arrecadação, o serviço público de Campinas sofre tamanho desmonte, sofre tamanha precarização? Por que que não tem contratação de mais profissionais, monitores para atender as creches, técnicos de enfermagem, enfermeiros? Por que que esse governo tem essa vontade, chega a ser até uma sádica, de querer desmontar o serviço público, de querer avançar na precarização, de querer avançar no desmonte? Mesmo essa cidade tendo condições de oferecer um serviço para a população que mais precisa, de forma digna. Não dá para a gente olhar para isso e ficarmos quietos. No último ano, se a gente for falar da políticas de atendimento às mulheres, é ainda pior. No último ano, a gente teve um aumento de 17,4% do número de estupros contra as mulheres. Aumento de feminicídio. Campinas pode ser diferente, minha gente. Campinas pode ser diferente. Não dá para a gente continuar olhando para isso sem fazer nada. O prefeito fala a todo momento que está inaugurando 16 novas unidades de educação infantil. Ele pode até estar inaugurando essas 16, mas ele está abandonando todas as demais e o povo está pedindo socorro. Então, mais uma vez, eu venho aqui também pedir para o prefeito dessa cidade parar de administrar para os ricos e olhar para o povo pobre dessa cidade. Obrigada. Vereador Carlos Camelô, qual o próximo inscrito? O próximo inscrito é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte, tem a palavra por até cinco minutos. Boa noite, vereadoras, vereadores e todo mundo que me assiste. Eu quero, nessa noite, falar de dois temas. O primeiro é que eu acho importante repercutir aqui nessa tribuna uma campanha corajosa que muitas entidades feministas de combate à violência e de combate ao racismo estão fazendo pelo Brasil, entre elas, as nossas queridas promotoras legais populares de Campinas, que é a campanha Sônia Livre. Eu vou falar brevemente a história de Sônia, porque é um caso aterrorizador. Sônia Maria Jesus, de 50 anos hoje, passou quatro décadas como trabalhadora doméstica de uma família sem folga, sem salário, sem atendimento à saúde, com vários problemas de saúde graves negligenciados em Florianópolis, Santa Catarina. Sônia foi mantida há quatro décadas em uma situação análoga à escravidão e só foi descoberta a situação de Sônia por conta da denúncia de vizinhos. Assim que resgatada pela família que passou décadas procurando Sônia, veja, a menina foi retirada da sua família com nove anos e agora tem 50 anos. Uma mulher negra mantida em situação análoga à escravidão. Depois da família ter resgatado Sônia, um desembargador do Tribunal de Justiça deu uma decisão para que ela podia voltar para a família que a manteve em situação análoga à escravidão. Curiosamente, essa família, e eu vou falar aqui porque as campanhas nacionais têm feito de forma muito corajosa falar do nome da família até para expor o que está acontecendo, é essa família, é a família do juiz Jorge Luiz de Borba e sua esposa Ana Cristina Gaiato de Borba. A família de um juiz que manteve Sônia em situação análoga à escravidão e depois a decisão do Tribunal de Justiça foi que ela retornasse para a família que a manteve nessa situação. Essa família que deveria responder criminalmente pelo que fez, agora está dizendo que quer adotar Sônia. Querendo dizer que Sônia é parte da família e quer adotar Sônia numa clara estratégia de tentar limpar a barra do crime cometido, sendo que Sônia nunca teve um tratamento que equivalia a uma pessoa da família. Por exemplo, Sônia tem dificuldade de fala, tem problemas auditivos, teve vários problemas de saúde negligenciados ao longo da sua vida. Então, eu quero saudar as campanhas nacionais, dizer da importância da campanha Sônia Livre. É uma situação delicada que mostra o quanto a justiça brasileira é extremamente sumária quanto os pobres, mas ela é extremamente leniente quando se trata do poder político, do poder judiciário, daqueles que detêm o poder econômico no nosso país. Então, quero aqui saudar essa campanha. O segundo tema, saudar a campanha e dizer que é uma questão de justiça que Sônia seja libertada e possa voltar para a sua família. O segundo tema que eu quero tratar aqui foram os dados recentes publicados sobre o número de violência sexual na cidade de Campinas. Esse mês, a violência sexual bateu o maior número de boletins de ocorrência registrado em apenas um único mês. Foram 45 boletins de ocorrência sobre estupro, 267 casos de violência sexual, sendo 196 devulneráveis, ou seja, 196 casos de violência sexual contra crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, enfim, pessoas que são consideradas vulneráveis. Aqui há uma consideração a fazer. A violência sexual, sobretudo a violência sexual que acontece dentro de casa, a violência sexual que tem como autor de violência pessoas da família, o que é a coisa mais comum na sociedade brasileira, infelizmente, é muito subnotificada. Então, o fato de estar aparecendo esses boletins de ocorrência pode tanto aparecer um aumento da violência quanto pode transparecer que existe sim uma... que aquilo que estava escondido está vindo à tona. A única questão, essa conclusão exige análises mais detidas e um detalhamento, mas uma coisa que eu acho que é importante dizer é que a discussão sobre a sexualidade, sobre a violência sexual, sobre a educação sexual é fundamental para combater a violência sexual contra crianças e adolescentes. A discussão sobre sexualidade, sobre a questão da violência dentro das escolas é muito importante. Então, eu espero que a gente supere esse tabu idiota que se faz sobre isso e que a gente possa discutir de fato sexualidade, violência sexual como forma de prevenção da violência dentro das famílias. Muito obrigada. vereador Carlos Camelô, a favor informar se há mais vereador inscrito. não há mais vereador inscrito, senhor presidente. Não há mais vereador inscrito, suspeito regimentalmente a sessão, mas quero anunciar e agradecer a presença do Ronan, lutador de Muay Thai, que representa Campinas nessa modalidade esportiva, já participou de 11 lutas, venceu 9, e como ele disse, as outras duas serviram de aprendizado. Obrigado por estar presente aqui. Um abraço, Ronan. Suspense, então, a reunião por até 15 minutos. Por 15 minutos. Obrigado. Intervalo regimental, reunião ordinária de número 58, na noite desta quarta-feira. Nós agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Daqui a pouquinho, em 15 minutos, os vereadores estarão de volta para a possível votação análise de cinco projetos. Olha, lembrando que você tem uma programação bem legal aqui da TV Câmara Campinas e eu vou repassar para você de segunda a sexta-feira. Nós temos o jornal Câmara Notícia e tem informações focadas na Câmara aqui de Campinas, informações de notícias gerais, serviços de interesse público, meteorologia, também boletim de esportes. O jornal também traz diversos quadros de cinema, cultura, economia doméstica e outros. Câmara Notícia de segunda a sexta ao vivo ao meio de meia e também tem edição gravada às dez da noite. Dentro do jornal Câmara Notícia você também confere toda segunda-feira De Olho na Educação, um quadro semanal que traz notícias e entrevistas sobre temas do mundo da educação, de ações de combate ao analfabetismo e vestibulares, alimentação no colégio e também adaptação dos pequenos à vida escolar. De Olho na Educação, na segunda-feira também no nosso jornal Câmara Notícia. Terça-feira tem na ponta do lápis o quadro traz dicas de economia doméstica e controle financeiro. O quadro tem novas edições todas as terças-feiras dentro do jornal Câmara Notícia e é exibido também durante toda a semana na programação da TV Câmara. Ainda na terça-feira falando da nossa programação temos o Adote um Bichinho toda semana na terça-feira dentro do Câmara Notícia o quadro Adote um Bichinho traz cães e gatos uma parceria com o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Animais em Campinas e mostram aqueles bichinhos que estão à espera de um lar. Esses animaizinhos também estão disponíveis no portal Animal no Departamento de Bem-Estar Animal e também nas organizações não governamentais de defesa dos animais. Na quarta-feira é dia de giro ambiental e também se liga na profissão dentro do jornal. O giro ambiental traz notícias que marcaram a semana com o tema meio ambiente aqui em Campinas e também no mundo e no Se Liga na Profissão você conhece a história de profissões e quem atua em cada uma delas sempre com muita informação estou repassando para você aqui alguns programas a programação que nós temos durante de segunda a sexta-feira aqui na TV Câmara Campinas daqui a pouquinho a gente termina a programação ainda tem quinta e sexta e aí tem o final de semana com programas inéditos para você lembrando que daqui a pouquinho depois do intervalo regimental os vereadores devem analisar e votar cinco projetos que estão na pauta dos trabalhos desta noite e agora vou repassar eles para vocês lembrando também que vocês podem acessarem no site da Câmara Municipal de Campinas todos os projetos que estão tramitando aqui no Legislativo Campineiro e conhecer todos eles do início ao fim e tem um turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 147 de 2024 que concede diploma de mérito Zumbi dos Palmares ao professor doutor Germano Rigazzi Júnior o homenageado é atual reitor da Pontícia Universidade Católica de Campinas e responsável pela fundação do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros doutor Anissé Quintino Amauro localizado no Campus 1 o espaço realiza e promove atividades que reforçam a luta da Universidade contra o racismo com o objetivo de desenvolver a formação continuada da comunidade acadêmica e estruturar atividades práticas socioeducativas e tem dois turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 140 de 2024 concede diploma Noel Rosa a Adelvaldo Oliveira Amâncio o Dedé Dedé nasceu em Campinas aprendeu a tocar samba em diversos instrumentos já na infância no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 ajudou a montar e fazer parte com um músico percussionista e também como vocalista do grupo Contágio atualmente Dedé integra o grupo alto astral da cidade de Americana O item 3 turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 211 de 2024 que concede diploma de mérito gastronômico a mãe terra culinária natural fundado pelo gastrônomo Fabiano Silva o restaurante tem como proposta ser focado na alimentação rica em produtos obtidos diretamente da natureza 100% dos produtos vendidos lá são produzidos no próprio estabelecimento com ingredientes naturais e sem conservantes a casa recebe todos os dias frutas legumes e folhagens secas daqui a pouquinho de volta para você reunião ordinária de número 58 nós estamos no intervalo regimental estou repassando aqui os projetos que devem ser analisados e votados na noite de hoje e tem quatro turno único de discussão e votação do projeto de lei 55 de 2024 que denomina a rua Leonidio Manuel dos Santos e rua Petrolínio Vieira da Silva duas vias públicas do município de Campinas esse projeto tem parecer da comissão de educação e esporte favorável as ruas ficam no residencial terras do Friburgo os dois homenageados eram líderes comunitários de Campinas que lutaram por melhores condições de vida e benefícios como saneamento moradia e políticas públicas para a coletividade mais conhecido como seu Léo o primeiro homenageado veio da Bahia e se estabeleceu em 1978 no Jardim Cristina onde foi um dos fundadores da comunidade católica São Mateus ele faleceu em 1991 aos 78 anos o segundo homenageado o segundo homenageado era conhecido como seu Nilo e natural de Pacaembu se estabeleceu em Campinas em 1976 no Jardim Aeroporto e posteriormente se mudou para o Jardim Cristina ele faleceu em 2016 aos 83 anos e para finalizar item 5 turno único de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 83 de 2024 que concede diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Pedro Paulo Januário parecer da comissão especial de honraria é favorável o Pedro Paulo Januário é nascido em Adamantina ele trilhou uma carreira de sucesso em comércio exterior marcada por experiências habilidades excepcionais e espírito empreendedor a jornada profissional teve início com a graduação em administração de empresas com ênfase em comércio exterior desde então dedicou-se a área de importação e exportação acumulando mais de 25 anos de experiência a maior parte desse tempo foi dedicada à indústria textil onde se destacou pela expertise e conhecimento profundo do mercado ao lado da esposa e também dos fundadores e administradores do colégio Gênios em Campinas esses são os projetos que devem ser analisados e posteriormente votados na noite de hoje vamos passar para você então a programação da TV Câmara Campinas olha só na quinta-feira tem É o Bicho um quadro semanal que mostra trabalhos de ONGs que atuam na área animal aqui na cidade de Campinas nós temos também o Saúde Agora que é exibido na quinta-feira e traz informações de saúde em especial sobre as doenças que são foco das campanhas periódicas de conscientização que integram o calendário oficial do município depois de exibidos no jornal esses quadros também são inseridos na programação da TV Câmara Campinas em instantes para você de volta a reunião ordinária de número 58 lembrando que essa é a última reunião antes das eleições de domingo que definirá os próximos ocupantes das 33 cadeiras da Câmara Municipal de Campinas eles tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano que vem final de semana tem agenda cultural aqui na TV Câmara Campinas sexta-feira você confere entrevista dicas de lazer e cultura e para quem gosta de esporte tem também o Olha Esporte aí um quadro que fala sobre os mais diversos esportes desenvolvidos na cidade e na região alguns deles bem alternativos como competições que ganham pouco destaque das mídias tradicionais então essa é a programação da TV Câmara Campinas que não para por aí de segunda a sexta tem programação no sábado também e no domingo claro a programação continua lembrando que no sábado a estreia programas estreando programação nova para você no domingo também nós temos às nove da manhã tem Saúde é Vida depois uma da tarde tem Estúdio Câmara tem também o Conexão Cultural às quatro da tarde a programação é inédita no sábado e no domingo e você é nosso convidado especial para participar para conferir a nossa programação aqui da TV Câmara Campinas e também participar ao vivo do nosso Jornal Câmara Notícia que é exibido de segunda a sexta ao meio dia e meia então você é nosso convidado especial não esqueça sempre com links ao vivo trazendo informações de tudo que acontece no Legislativo e também na cidade de Campinas vale lembrar que você que está assistindo a nossa programação daqui a pouquinho confere ao vivo o retorno então dos vereadores dos parlamentares e a possível votação análise primeiro e depois a votação de cinco projetos que estão na pauta dos trabalhos desta noite hoje quarta-feira a quinquagésima oitava reunião ordinária dia 2 de outubro de 2024 aquele boa noite muito especial para você que acompanha a nossa programação seja aí na sua casa na internet na tv a cabo ou então aí na sua tv no canal aberto no seu celular muito obrigada pela sua audiência pela sua companhia quero lembrar você que domingo tem o meu bairro na tv e tem também o ser empreendedor viu meu bairro na tv é a equipe da tv câmara em um bairro da cidade mostrando tudo de bom que tem nesse bairro e você pode se ver aqui na tv câmara campinas apresentado por andré aranha e também temos o ser empreendedor com dicas estratégicas conhecimentos sobre gestão inovação valores de empresas empresários independentes e empresários independentes e processos para o desenvolvimento de projetos e negócios com mirna abreu então a equipe da tv câmara campinas trabalhando trazendo para você uma programação de qualidade durante todo o dia e toda segunda e quartas-feiras nós temos então as reuniões ordinárias transmitidas ao vivo direto do plenário José Maria Matosinho em instantes de volta para você a 58ª reunião ordinária lembrando que os projetos que devem ser analisados e votados na noite de hoje você encontra no site da câmara municipal de campinas além disso você também encontra todos os vereadores ali todos os nomes partidos tudo que você precisa saber sobre o legislativo campineiro na palma da sua mão é só acessar o site da câmara municipal de campinas e claro assistir a tv câmara que assim você fica por dentro de tudo que acontece no legislativo da metrópole faltando alguns segundos para o retorno dos parlamentares então fique agora em instantes com o retorno e a possível votação aliás a possível votação dos projetos avaliação e depois votação dos cinco projetos que estão na pauta dos trabalhos da noite de hoje 58ª reunião ordinária e aí Peço aos senhores vereadores que registrem suas presenças para reinício dos trabalhos. Obrigado. Solicito ao vereador Edivaldo Cabelo, primeiro secretário, a DOC, que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente, são 11 vereadores presentes. Bem, com 11 vereadores presentes, não há quórum. Mas eu quero convocar os vereadores para a 59ª reunião ordinária a ser realizada no dia 7 de outubro de 2024, às 18h, no plenário desse legislativo. Fica convocada também a 99ª reunião solene de 2024, a ser realizada no dia 3 de outubro, às 19h, no plenário desse legislativo, oportunidade na qual será entregue o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira, Sanai Murayama Saito. Fica convocada a 60ª reunião solene de 2024, a ser realizada no dia 4 de outubro, às 18h, na ACDC, Associação dos Cirijões Dentistas de Campinas, situada na rua Francisco Bueno Alacerda, número 300, Parque Itália, oportunidade na qual será entregue o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Bagalhes Teixeira, a Edival Fantinato e a Nilden Carlos Alves Cardoso. Fica convocada a 101ª reunião solene de 2024, a ser realizada no dia 4 de outubro, às 19h30, no plenário desse legislativo, oportunidade na qual será entregue o diploma São Francisco de Assis, a Associação Todo Bicho Bom. Agradecendo a presença, a participação de todos, desejando sucesso a todos os vereadores. no próximo domingo, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Sendo assim, então, encerrada a reunião ordinária de número 58, só lembrando que os cinco projetos que deveriam ser votados, analisados e votados na noite de hoje, eles serão incluídos na pauta da reunião ordinária da próxima segunda-feira. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e uma ótima noite. TV Câmara Campinas